Aê, é o baile dos vigarista A fonte dos mantelos Não se mexe Porra, não é sua porta-a É o bonde da Juli Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks 18k no pescoço De eco e Nike Shop Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks Vale mais de um barão Esse é o bonde da Oak Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks Vem muda camisa com o estampado na meia o Titânio No meu pé, que dia que boné da Gás Que eu não pus sublege dois com a leite Tranquil, show, show, show Okli, 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 okli É o T-T-House, só manda lá 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 Da Bodeão não tome E os policia fica bravo É o T-T-House, só manda lá lá Avança Okli, tia, strip, fleck, lo, e fleck, jack Vem muda camisa com o estampado na meia o Titânio No meu pé, o fack jack Boneta Gás, cano, pulso, blé de lusco O Alex, tru, de show, é o zoom Vem muda camisa com o estampado na meia o Titânio No meu fack jack, boneta gás, tô pulso Blede lusco, o Alex, tru, de show, é o zoom Vem muda camisa com o estampado na meia o Titânio Capoございます Não dorme, e os polícia fica bravo É o onJHawk, Hawk, Madeleine... Mandelon avançava Jô Mandelon avançar É o DJ HALT Jô Mandelon avançar Jô Mandelon avançar Jô Mandelon avançar Jô Mandelon avançar All J.T.I. Strip Fleck Lower Fleck Jack Vermuda camisa com o olho estampado na meia Jô Mandelon avançar 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 E os policia ficam bravos É o DJ rock, só o mandelão avançar Ó Cleitinha, strip, fleck, low e fleckjack Bem muda, camisa com o estampado Na meia, o titânio no pé, fleckjack Boné da Gascano, pulso, bledido Com a lente, tranche o elo Bem muda, camisa com o estampado Na meia, o tanche o elo E transmission de�로 B каналou e million da Gascano, pulsa, pulso, bloca Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço